E o PKXD atualizou e vou mostrar pra vocês todos os gestos e danças e poses. Vou comprar aqui todos esses gestos para mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, eu me chamo Dani. E eu me chamo Ana Carolina. E nós fazemos parte do canal Mundo das Anas. Eu vou comprar todos os gestos e todas as danças e depois vou mostrar um a um pra vocês. Mas, sério, tá muito legal. Tem a pose até do Cururu. Gente, quem não queria uma pose do Cururu, né? Pra gente ficar todo verde e sentar debaixo da pia. Antes, quero pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. E deixar o like. Eu já vou decorar uma casa e encher ela de pia. Nossa, é mesmo, hein? Já podemos colocar as pias, pessoal. Pessoal, e eu que comprei o pacote de médico e fiquei sem pé. Sem pé, sem sapato. Ficou invisível. Coloquei errado, gente. Depois vou trazer pra vocês todos os itens que a gente comprou e todos os pacotes. Agora, vou terminar aqui no X-Damer, que também tem poses, dança e gesto. Vamos ver. Pessoal, tem de gemas e moedas. Eu acabei comprando todos aqui. Deixa eu ver se terminou. Tem mais um aqui de 100 moedas. E agora a gente vai conseguir fazer a pose sem precisar da câmera, né? Do celular. Tem várias poses. Vou mostrar aqui pra vocês. Quero agradecer o pessoal que jogou hoje cedo aqui comigo. E aqui, ó. Uma pose de sentar. Deixa eu ver o que mais tem aqui de novo. Gente, olha isso. Eu tô andando sentada. Será que o Kuriru anda assim? Meu Deus. Olha isso. Vamos ver aqui o que veio de novo. Ah, tem mais coisa aqui, ó. Uou. Olha o poder do Admin. Eu vou ter o poder do Poderoso. O que mais? Deixa eu ver esse outro. De 20 gemas. Ah, é tipo de susto. Procurando alguma coisa. E agora tem mais um. 1.200 moedinhas. Vamos ver. Agora acabou. Ah, não. Tem dança aqui ainda, ó. Esqueceu das danças. Será que esse é samba? Tá parecendo samba. Deixa eu ver esse outro. Ué. Só deu um passo pro lado? Acho que bugou. Deixa eu ver. Mais um. Esse também acho que é dança. Vamos ver. Olha as poses, pessoal. Olha a pose do Cururu. Olha isso, pessoal. Que incrível. Era a pose que X-Damer tava fazendo no spoiler. Olha. Do Maui. Do filme da Moana. Que o Admin tinha feito um vídeo. Esse daqui faz um barulhinho. Como se tivesse um vento. Olha. Veio palma. Veio cambalhota. Só que é pra trás, né? Veio o poder do Admin. Novas danças. Esse poder ficou incrível, hein? Então... A maioria dos gestos que o Admin faz e o Dreadboy veio no jogo. Mas ainda falta aquela dancinha da Updade, né? Que dançou no palco junto com o Ninda e com o Admin. Eu senti muita falta daquela dancinha. Eu queria muito aquela dança da Updade. Vou aumentar o som da música aqui pra vocês ouvirem. Eu vou aumentar o som da música aqui pra vocês. Galerinha, essas danças estão incríveis. Aqui as poses, né? Eu já tinha mostrado algumas. Vou tá clicando em todas aqui pra vocês verem. Se você tiver dúvida em qual comprar. Aqui eu tô mostrando todas elas pra vocês. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Não esqueça de inscrever no canal. Deixar o seu like. E não esqueça do sininho de notificações. Tchau! Tchau!